Patrimônio deixado pela atriz Aracy Balabaniã. A atriz Aracy Balabaniã morreu aos 83 anos. Ela tinha sido diagnosticada com câncer no pulmão em outubro de 2022. De acordo com a Globo, ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Aracy Balabaniã não era vista em um projeto inédito desde 2019, quando participou do especial de fim de ano da TV Globo, A Magia Acontece. No ano anterior, ela fez uma aparição em Malhação, Vidas Brasileiras. A atriz iniciou a carreira artística na década de 1960, imortalizando personagens memoráveis. Na teledramaturgia brasileira, como Dona Armênia Giovanni, na novela Rainha da Sucata, Felamina Ferreto na telenovela A Próxima Vítima, e um dos mais icônicos papéis, foi Cassandra no seriado Sai de Baixo. A última grande aparição da atriz na TV foi em entrevista ao Conversa com Bial, em agosto de 2022. Desde então, ela tinha se mantido afastada, sem marcar presença em nenhum projeto na TV ou no teatro. A atriz ainda estava com contrato com a Rede Globo, que tinha sido renovado em 2021. Ela sempre priorizou sua carreira, e optou por não se casar e ter filhos. E aí Obrigado.